E aí galera, beleza? Júlio aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui ó O rolezão noturno de Phaser 250 mano Fechar a viseira aqui, a moto tá meio fria ainda e tal Mas de boa por enquanto, vai dar uma esquentadinha, vamos ver se tá gravando também aqui A gente não dá pra ver nada Tudo escuro Vamos acelerar o Feizão E a Phaser galera Muitas pessoas falam pra me fazer desligar na chave e tal É, pra dar tiro no escape né mano Sai fogo, dá pipoco, dá tiro E cara, a Phaser não sai fogo Muitinhozinho Agora deu esse tiro aí, mas é normal do escape A Phaser ela tem esse botãozinho aqui pra desligar né, cortar corrente Vou esperar aqui Ó, ela tem um botãozinho aqui ó Então não precisa desligar na chave, só que mesmo assim Mesmo desligando aqui, ela não dá tiro não Ó Tá vendo ó Tá vendo ó Ela original não dá tiro, não sai fogo Nem nada Pra fazer a Phaser sair fogo Que nem eu já vi a Phaser igual a minha saindo fogo no escape Dando tiro e tal Só que pra fazer isso tem que fazer remap galera A minha tem um escapezão esportivo né Escapezão da Max E quando dá as pipoca As bombadinhas aqui ó Ó Aí ela dá tipo um estourozinho, mas é do próprio escape Galera, acabou de parar de gravar aqui mano Tá gravando se eu sei o barulho da câmera Eu não sei até como que eu escutei o barulho da câmera né mano Com esse barulho desse escape aqui Mas voltamos a gravar aqui agora Tinha parado de gravar mano Vamos ver como é que tá aqui, se tá gravando certinho Como é que não dá pra ver nada cara Vamos ver aqui, aqui dá pra ver E aí a Phaser pra você fazer ela Dar tiro Sair fogo no escape Só com remap mano Originalzinha ela não sai não Eu não sei nem quanto que é um remap pra essa moto Inclusive que a gente souber aí Quem já fez ou Quem já sabe o preço né Do remap Deixa aí nos comentários mano Pra gente estar sabendo Eu não sei quanto que é não Tá aberto o sinal Aí eu viro aqui dois caras com uma blitz Isso é louco Vamos pegar aqui E o pessoal aí que tá me perguntando da CG né mano CG tá sumido do canal faz tempo aí Porque a gente tá fazendo o projeto nela Adaptamos a tampa da 160 no tanque dela E tá terminando de fazer a pintura E aí era pra mim ter pegado já as peças Quarta-feira agora Só que deu um probleminha lá e não peguei Aí eu vou pegar agora no sábado né Provavelmente esse vídeo eu vou postar no sábado Então Provavelmente o próximo vídeo que eu postar Já vai ser da CG Com as peças tá Então vamos buscar Logo mais as peças dela lá Vamos ver se vai ficar pronto no sábado Aí se ficar pronto a gente já vai buscar já E é isso aí Por isso que tá Não tá tendo o vídeo de face É de face não De CG no canal Tá tendo soca phaser Por conta desse motivo Mas logo mais CGzão volta Daquele modelo Aquele modelão Aquele modelão Saver rebaixado com as rodinhas Top mano Saverinho tá top ali hein Aquela cor ali é difícil de ver aqui na região Deixa eu ver se tá gravando Poxa esse cara parado no meio do Tá parado no meio da rua mano É o dono da rua Cê é louco Será que tem freio? Vamos ver a média Aqui como a gente tá fazendo É a gente não zerou né Aqui não pode até marcando 31 Mas não tá fazendo 31 não É que tem que zerar Ó É um pessoal que fica louco comigo O pessoal que comenta nos meus vídeos aí fica louco Ai tá cortando giro Ai a moto é nova Rapaz Aqui aguenta pô Essa aqui aguenta Foi feita pra isso Sol marcha Sol marcha E é isso aí galera Colezinho noturno aí Vamos ver como é que tá aqui Tá tudo de boa Vamos subir A ajuda de Castilho É isso aí mano Colezinho noturno Daquele modelo Vou ativar a gente por aqui Espero que vocês tenham gostado Tô chegando aqui em casa já Tá pega Esse cara abriu uma valetinha Eu não vi Eu vi Mas tava em cima já Não deu pra desviar E é isso aí Vamos ver se tá gravando Cadê Aí tá gravando Hoje a noite por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza Ó Trocando marcha no tempo Ó Nós reduz também no tempo Sem embreagem Só no tempo Das marchas E é isso aí galera Na descrição tem link No Instagram Com as parceiras Dá uma força lá Beleza Deixe seu comentário Aqui embaixo Sua sugestão de vídeo Também Que você quer de vídeo aí Que eu trago no canal Beleza Ó E é isso aí Tô achando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Fui 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 Fui